A Polícia Federal deflagrou uma operação que cumpre mandados de busca e apreensão contra pessoas suspeitas de ligação com atos antidemocráticos em todo o país. As ordens foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na manhã desta quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Veja os detalhes da operação da PF neste vídeo do JC Play. Se você gosta de conteúdos relacionados à política, não esquece de curtir e compartilhar este vídeo com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada. De acordo com o Estadão Conteúdo, dentre tais atos estão os bloqueios de estradas promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que estão inconformados com a vitória do ex-presidente Lula nas urnas. Estas diligências foram realizadas em sete estados. Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, além do Distrito Federal. E, como dito anteriormente, foram expedidas por Alexandre de Moraes, do STF. Junto aos mandados, Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e o bloqueio de contas de dezenas de empresários bolsonaristas supostamente ligados aos atos antidemocráticos. Os empresários são suspeitos de financiar os atos que fazem apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro. A ofensiva foi aberta três dias após bolsonaristas tentarem invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, além de atearem fogo a carros e ônibus na capital federal, na última segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. As ações dos apoiadores do presidente Bolsonaro foram intensificadas após a prisão do líder indígena, José Acácio Sererê Chavante, sob suspeita de supostos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essa medida foi decretada a pedido da Procuradoria-Geral da República e, segundo a Polícia Federal, o cacique teria realizado atos antidemocráticos em vários locais de Brasília, como em frente ao Congresso e em frente ao hotel onde estão Lula e Alckmin. Até o momento, não foram divulgados nomes de alvos da operação, nem dos mandados de busca e apreensão e nem dos mandados de prisão. O que se sabe, porém, é que esses mandados estão ligados à ordem que determina o bloqueio de contas e a quebra de sigilo bancário dos suspeitos. Para saber mais sobre o assunto, é só acessar jc.com.br.